Salve, salve galera, aqui é o Rossi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato Galera, estamos aqui para o terceiro vídeo, certo? Como vocês podem ver, o servidor tá como? O servidor tá cheião, mano, o servidor tá cheio, maluco, certo? Ó, tem muitas coisas aqui, tem ali, ó, um bagulho doido ali, mano, não sei o que que é, certo? É o João Pé de Feijão, e aqui colocaram um easter egg aqui, ó, cara, cadê? Tá aqui, ó, um cafezinho cremosinho, aqui, ó, é, vou tomar, né? Caraca, isso aqui era uma jarra de café, tá, firmeza, não sei quem foi que colocou, muito obrigado, cafezinho cremosinho, tamo aqui fazendo o nosso MC, vamos subir nesse pé de feijão aqui, galera, pra ver o que que a gente acha Nossa, eu vou muito morrer aqui, cara, calma, calma, mano, como que faz? Deixa, aí, ah, tem que segurar o shift, se não segurar o shift, você fica nadando, olha que legal, cara Eu tenho um bagulho desse aqui do João, cara, quem será que foi que fez isso, hein, galera? Olha isso, olha a altura disso, mano, vou descer Ah, pausou Bom, galera, como eu falei pra vocês, a gente vai construir a Asgard, a Asgard do filme do Thor, eu vou construir aqui, ó, no meio do mar Aqui tá o pontinho onde a gente separou, que eu ia fazer aqui, ó, fechando aqui Mas eu vi lá, cara, que vai ter que ser bem maior, então a gente vai avançar pra cá, ó Vamos dar a volta aqui tudo e ver o que que tem aqui, ó, nossas mediações aqui, cara Tem uma plantaçãozinha ali, ó Nofaxo tal, pepacas Ah, o Nofaxo é... cara, o modpack desse fácil aqui pro Nofaxo, ele vai ficar um monstro Eu vou focar e fazer os projetos aqui... Eita, caraca, maluco Que diabo é aquilo? Ei, é verão o ano todo, vem, compadre Por que que... Por que que esse bicho tá ali em cima? Domaram ele? Cadu, cara Nossa, medusa, vou embora, meu irmão Tô fora, bicho feio Fala, Carlin Dupré Uh, Carlin Cheguei, moço Nossa, demorou, véi Só pelo seu trabalhinho aí, merece mais que comida, hein Cara, você não sabe de onde eu tava, véi Aqui nesse canto aqui tem um oceano gigantesco Eu tava tentando rodear ele, véi Como é que sobe aí? É por trás aqui, ó Beleza, vou dar a volta aí Aê, Carlin Dá um rango aí, mano Cadê um rango aí? Cara, você vai virar pirata aqui, mano? É, eu vou virar pirata Ó, se liga aqui na comida Ó, eu vou fazer... Eu vou fazer... Caraca, maluco Que isso? Baguetão, baguetão do Carlin Valeu, Carlin, valeu O que tá falando no próprio jogo, galera Por isso que não dá pra ouvir Cara, eu não sei como a gente vai fazer isso aqui, galera Porque aqui no meio aqui tem um bicho Eu não sei como a gente vai construir Nossa Asgard Aqui é bem grande Mas aqui no meio tem um bicho, gente Agora o que a gente precisa fazer É começar a armazenar esse cara aqui, galera Precisa fazer o condenser O Alchemical Chest, na verdade Precisa desses dois pó Chatenho de fazer Mas facinho de fazer São chatos, mas são fáceis, certo? Beleza, galera Agora que a gente já tem os três pó Esses pó tem MC? Tem Então vamos colocar cada um aqui E vamos fazer o nosso Alchemical Chest A gente vai usar muito Esse Project E, galera Por quê? Porque a gente vai Poupar tempo É uma série Onde tem os mods todos abertos Pra gente usar à vontade Nesse caso Eu acho que não tem restrição Da gente usar Bom, vamos lá Agora finalmente a gente tem aqui Nosso baúzinho Beleza? E agora a gente vai fazer O Energy Condenser, galera Beleza E agora, galera Que a gente tem tudo o que a gente precisa A gente vai conseguir fazer O Energy Condenser Que ele nada mais Nada mais Nada menos Do que Um condensador De MC Você coleta o MC Com esse cara Certo? E ele começa a guardar aqui E aí você, por exemplo Você fala pra ele Ele vai começar a acumular aqui Mas eu acho que é de forma invisível Ele nem aparece Se eu não me engano Não, não precisa colocar item Se você colocar o item Vai ser mais rápido Mas não precisa Você só precisa colocar o item Que você quer aqui Certo? E ele vai pegar todo o MC Vai parar de coletar E vai enviar pra cá Pra fazer o item que você quer É simples assim Agora ele tá puxando pra cá Agora tá certo Tem que dar meio Tem que colocar alguma coisa aqui Pra ele meio que engatar, velho Uma coisa assim, ó Você tem que colocar alguma coisa aqui Meio que pra ele Voltar a funcionar Uma coisa assim, mano A condensa é que a gente pode colocar Vários collectors ao redor dele Potencializando A geração de MC Consegue fazer Mais um Desse aqui E agora sim O farm tá sendo bom Tá sendo bom Certo? Deixa formar diamante aí Acho que de hoje pra amanhã A gente consegue uma quantidade legal De diamante Deixa formar diamante aí Beleza? Ó que maravilha Ó que maravilha Mas aí sim Agora, galera A gente vai começar a planejar Onde a gente vai morar Vocês viram que Esse lugar aqui Tá sinistro Você não vai fazer Nadando Tacando bloco no chão Né, galera? Eu não sou maluco, né? Tô doido Então a gente vai usar O building, galera Building gadget Certo? Só que vocês estão vendo ela aqui A receita dela Precisa de alguns itens Que a gente já tem Certo? Itens até fácil Mas precisa desse cara aqui Ó Energy tablet E agora tudo que a gente Precisa fazer É a metalúrgica infuser, galera Que é bem simples A gente tem Praticamente tudo aqui Ó Falta só Duas fornalhinhas Beleza Vamos ver se esses caras aqui São bons, véi Eu sei Eu sei Tá bem apertado As coisas aqui Mas já já A gente resolve isso Finalmente Consegui fazer Os dois painéis solar Que a gente precisa Tá aqui, ó Solar painel De terceira gera De terceira É Solar painel 3 A gente vai colocar Esses dois painéis aqui E essa máquina Aqui em cima E ela já vai gerar já Já vai pegar energia aqui Inclusive, galera Um dos Pets que a gente pegou Ó Ele é do Enderman E a gente pode teleportar com ele, galera Ó que maneiro Ó que da hora Que da hora Muito da hora, né Só que ele tem o cuidadozinho dele lá Ó Que da hora, galera Muito fera, né Só que ele come demais, cara Ele come demais Esse bichinho aqui, cara É só andar com o packzinho Desse nugget aqui Mas vamos voltar aqui Que a gente quer uns bagunhos aqui, mano E pronto Temos aqui nossos dois Enrichment e Alloy Finalmente Building Gadget Vou colocar ele aqui Pra recarregar Esse cara aqui É o cara que a gente vai conseguir Com ele A gente vai conseguir construir No meio do mar, galera Tá quase cheio Acho que já dá pra demonstrar já Bom Tá aqui, galera Ó O menu Do Building Gadget A gente pode construir em stair Pode construir horizontal Vertical Certo? A gente vai construir esse aqui Tá vendo? Ele vai colocando na frente Tá vendo? Vocês estão vendo Que ele tá aparecendo ali na frente? É igualzinho ao End Só que ele é melhor Por quê? Porque Se eu não me engano Ele tem como a gente ampliar Tá vendo? Aqui no range Vamos colocar 15 E aí, ó Olha onde vai o bagulho Caraca Uh Olha que maravilha Pronto A gente já tem o caminho Feito lá pra frente Fala se não vai ser bom Eita Eita Fica na piranha Fala se não vai ser maneiro Fazer isso aqui Caraca Muito doido, né, galera? O bagulho constrói pra nós Sozinho Igual o End Só que é pra posição que a gente quer E a quantidade que a gente quer No caso aqui O máximo é 15 Mas, cara Tá mais do que demais, ó E ele constrói pra cima Pra baixo Pra tudo quanto é direito Tudo quanto é posição, cara Agora o que a gente vai fazer É farmar os blocos Pra começar A nossa primeira construção A gente vai fazer a base Começar a levantar, cara O pessoal já tá com as bases Tudo pronto aí Certo? E por isso que eu Não... Não tem problema Morar no oceano Porque a gente tem Essa ferramenta aqui, cara Ainda tem outras versões dela Tá ligado? Esse Building Gadget Tem algumas versões dela ainda Quer ver, ó? Deixa eu colocar um arroba aqui Que vai aparecer aqui, ó Tem mais umas versões dela, ó Exchange Tá ligado? Connect Surface Tem essa daqui E tem a Copy Paste Beleza? Ó E a Destruction Gadget também A gente consegue copiar Fazer todas as construções Do jeito que a gente quiser, cara Vai ser muito útil Essa ferramenta Mas A gente vai farmar os blocos agora Pra começar a construir Apenas no próximo episódio Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo Com a série Minecraft Ultimato Passa no canal de todo mundo aí, galera Dá uma olhadinha Segue os canais que você mais gosta Acompanha Eu sei que são muitos Que é difícil Vocês vão conseguir assistir Todos os vídeos Mas Aqueles que vocês mais gostam Dá uma forcinha Assiste Ou então passa lá Nas lives também, galera Lembrando que tem uma galera Que só faz live Certo Fica esperto E a gente também Faz live todo dia Sete e meia da noite Beleza? Então é isso aí, galera Deixa o seu gostei E se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E Valeu!